Próxima etapa, você vai tocar dando continuidade ao que você já fez, tá? Um e dois. Aí vai voltar aqui, ó. O grande toque é esse aqui, ó. Então você já fez isso, ó. Um, dois. Agora aqui, ó. Então, o grande toque é isso aqui, ó. Juntando tudo, ó. Tó, 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 tchá, tum, tá, tá. Então é preferível que você estude isoladamente isso aqui, ó. Um, dois. 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 Juntando, ó. Um, dois. 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 Um e dois.